Estamos nas dependências do Colégio Souza Marques. Nos dias 3 e 4 de junho de 2005, exatamente neste ambiente, nós nos reunimos para realizar um grande sonho. Aqui aconteceu o congresso Os Sonhos de Deus Não Morrem. E naqueles dias várias pessoas se juntaram, na verdade um grupo de sonhadores, e essas pessoas traziam o incentivo, a motivação, o desejo de fazerem uma igreja diferente. Uma novidade, realizamos o congresso Os Sonhos de Deus Não Morrem. No sábado, dia 4, nós fizemos aqui o concílio com os pastores que aqui vieram e surgiu a igreja. Pusemos em votação para escolher um nome e o nome adequado, que ganhou a simpatia de todos, foi o nome Igreja Batista Carioca. Ela surgiu num clima de muita festa. Assinamos o livro de atas, a ata de fundação da igreja aqui. E naquela ocasião foram 144 assinaturas no primeiro dia. Foi um dia assim diferente na vida de todos nós, porque não somente a igreja nascia, como na realidade de vida de todas as pessoas que aqui estavam, acontecia alguma coisa exatamente naquela data. Muitos saíram daqui deste espaço com uma alegria renovada no coração, mas foram também para outras atividades que fizeram daquela data uma data inesquecível. A igreja carioca surgiu e surgiu com uma proposta nova. Muitos que estiveram naquele dia, assinando a ata, participando do congresso, dando o primeiro passo na organização da igreja, não estão mais conosco. Alguns já estão, inclusive, na presença de Deus. Mas a igreja não parou. Aqui, demos o primeiro passo. Aqui, plantamos a nossa semente. Começamos a colocar a base sobre a qual a igreja seria estruturada. Agora, definimos nossa visão, definimos nosso DNA. Tudo aconteceu aqui, em dois dias. E daqui a igreja partiu para realizar a sua missão. Canta aí com alegria e temor, cantai com fé, cantai ao Senhor. Hoje, cabem na congregação, cantar ao Senhor. Cantai, cantai, cantai com fé, cantai com fé, cantai com fé, cantai com fé, cantai com fé. Segundo momento da igreja Batista Carioca aconteceu aqui, nesta região, neste espaço, casa do Rafael e a CM. Nós conjugávamos os dois com seus eventos. Às vezes, tínhamos culto na casa do Rafael, às vezes, celebração aqui na CM. E ficávamos de um lado para o outro, itinerantes, carregando cadeiras, mesas, instrumentos, tudo, cozinha. Batizávamos aqui. Foi uma experiência muito agradável. Aqui fechamos o nosso segundo momento das assinaturas dos membros fundadores. Mas, de tantos detalhes que nós temos aqui, um nós sempre destacamos. É que aqui na CM, além de batismos, de grandes celebrações, nós tivemos o nosso primeiro Natal. Dentro de uma quadra de futebol de salão, debaixo das traves, dos gols, instrumentos, música clássica, música festiva. E aqui nós estávamos sonhando ainda mais a visão e a missão da igreja. Que hoje, quando completa oito anos, para nós é realmente um motivo de grande alegria e de muita gratidão. Aqui foi um momento muito interessante da vida da igreja. Nós chegamos aqui em março de 2006. Um espaço que esteve fechado por quase 40 anos, sem nenhum tipo de ocupação, jogado aqui no tempo, aos bichos, podemos dizer assim. Porque foi o que nós encontramos, mas era o espaço que Deus separou para o seu povo, para a sua igreja. Fizemos uma obra, mudamos a estrutura física. Primeiramente, chegamos no número 18, depois agregamos o número 14 e fomos até lá na esquina, no número 10. Esse é um sonho da igreja, vir adquirir os seus imóveis. E quem sabe serão esses aqui, se não, Deus também vai fazer, como fez com este, mostrar o nosso próximo espaço, se for a sua vontade. Estar aqui foi para a igreja carioca realizar um objetivo de longo alcance. Estávamos no primeiro dia, quando fizemos o culto das primícias, como diz o Salmo, como aqueles que sonham. Aqui a igreja ganhou estrutura, nós podemos fazer a nossa organização, criar os nossos espaços de celebrações, estruturar grupos corais, teatro, dança, os ministérios, chamamos ministros, vários que por aqui já passaram. De sorte é que hoje, quando a igreja celebra os seus oito anos de vida, todos nós estamos com o coração alegre e coração cheio de gratidão. Até aqui, de fato, o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos ajudou.